Peppa, daqui a pouquinho, aqui no Descobre aqui Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai Peppa Pig Peppa Pig Ela sou o Lilibot Lilibot O que é isso? Parece um pão que é horrível Dinossauro Olá! Eu te assoro! Socorro! Eu não vou tirar um desse com você! Socorro! 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 O papai está na sala de profissão. A mamãe está em ordem de fronteira. O que é que vocês estão fazendo? Socorro! 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 O que é que está acontecendo? Que barulho? E olha só essa bagunça no chão. Alguém vai tropezar e se machucar. Alguém vai tropezar e se machucar. Ah, poxa, coitado do papai. Vamos, crianças, vamos fazer uma arrumação. Em descovo. Não, de George não. Essa é de menina, de rosa. É a pepa dele, a rosa. Olha aí, menina. A mamãe acima o bolo de laranja. George. Jogou a bola em cima do bolo. Bora, todo menino entrou. Tchau, menina. Tchau, menina. Bora, todo menino entrou. Bora. Não vou. Não vou entrar nada. Não vou entrar. Eu não vou entrar. Vou brincar. Eu não vou brincar. Não, agora não. Adilhaçaram o rei. Auxílio. É. É um triceratom. Muito bem, George. O que é isso? Ganhamos! Não! Vamos nós! Todos ganhamos! Vejam como o quarto está arrumado! Viva! Mas que quarto arrumado? Muito bem, pessoal! Mamãe! Acontece! Meu nome é Davi Lucas Pereira Ruda! Podem continuar brincando! Epa! Curecas! Cadê o senhor dinossauro? Foi isso, mãe! Mãe, tem pizza para fazer? E a Coca-Cola na geladeira? Coloca lá que eu estou gravando meu vídeo Eu só estou gravando... Enrolado e o Bobolete! E o Dzinho? E o R... O R aqui... O R aqui... Descobre Kids! Aqui, Descobre Kids! Descobre Kids! Descobre Kids! Descobre Kids! Descobre Kids!